Pessoal, acabou de sair aqui a atualização da versão estendida, versão estendida do WhatsApp FoldiOS Essa atualização saiu hoje, dia 27 de janeiro, eles postaram a atualização há pouco tempo, foi a 7 horas e 44 minutos Vou ler aqui para vocês o que mudou, o que veio, enfim, o que está escrito junto com essa atualização dessa nova versão É a versão 9.12 Bom, como eu já falei, a versão é estendida, essa é apenas uma versão estendida E aqui segundo eles está escrito o seguinte Esta é apenas uma versão estendida enquanto trabalhamos na nova versão baseada no Fold 9.2 Habilitou mais opções para mensagens temporárias Excluir mensagens em 24 horas, 7 barra 90 dias Corrigido, anti-inspirado, mencionados no tema claro Corrigida a interface de mensagens citadas, outros corrigidos Então, é o seguinte, se a versão é apenas uma versão estendida, é porque ele, o Fold, o WhatsApp OS, já estava pedindo que vocês atualizassem Vocês teriam só mais alguns dias para atualizar, acho que menos de 20 dias Então, eles lançaram essa versão por conta dessa mensagem de atualização que estava pedindo para que a gente atualizasse E caso você não atualizasse, você não ia mais conseguir utilizar até eles lançarem uma nova versão Então, essa versão veio somente para isso, é uma versão estendida para que você atualize e continue usando ele enquanto eles estão trabalhando na nova versão Bom, vamos lá, se você está com a versão antiga que é a 9.11 Se você está com a versão antiga 9.11, você vai pegar apenas essa nova versão, a 9.12 E instalar por cima da versão que você está aí no seu celular Se você está com a versão antiga primária, você vai baixar a versão nova, 9.12 primária e instalar por cima E a secundária é a mesma coisa, se você está com a versão secundária antiga 9.11 Você vai pegar a 9.12 secundária também e instalar por cima da que você já tem aí, simples e fácil Agora, se você vai baixar, para quem não conhecia o Fold, para quem não tinha o Fold instalado E vai instalar de novo, você vai fazer o que? Você vai entrar no WhatsApp que você tem, vai fazer o backup, desinstalar e instalar a nova versão do vídeo Isso se você for baixar um, por exemplo, se você for baixar um primário Se você tiver um primário no seu celular e for baixar o primário do vídeo Então, você vai precisar fazer o backup antes, depois desinstalar e para você conseguir instalar o primário desse vídeo E aí, se você quer ficar com dois WhatsApp, você também pode baixar a versão secundária Que aí você não precisa apagar a versão primária que você tem no seu celular No meu caso, eu só tenho esse WhatsApp aqui que ele é secundário Então, eu não vou precisar apagar ele, porque eu vou instalar a versão primária do Fold Então, eu vou entrar aqui nos meus arquivos, vou em download e vou aqui então para instalar, olha A nova versão que é essa aqui, ó Vou clicar em instalador do pacote e vou instalar aqui a nova versão Assim que concluir a instalação, eu volto aqui Acabou de instalar, vou clicar aqui em abrir Clicando aqui então, ele vai pedir para você algumas permissões Se você tiver instalado pela primeira vez Então, aqui ó, permitir Vou clicar em ok, ele vai me levar para as configurações É onde eu vou precisar ativar essa opção Permitir dessa fonte, né? Que é instalar apps desconhecidos Aí você pode voltar, depois que você já deu essa permissão Vai clicar em concordar e continuar E vai aqui então confirmar o seu número com o SMS Igual eu vou fazer aqui com o meu Ó, depois que você então já confirmou o seu número Vai clicar em continuar, ele vai pedir outras permissões Ignorar que eu não fiz backup Vou clicar aqui, ó, vou colocar meu nome E aqui só para vocês verem então Ele já está com os novos emojis do iPhone Todos aqui atualizados Os mais recentes Vou clicar aqui para avançar Ó, prontinho Já acabou de reinicializar Ele vai voltar aqui para a tela principal E como você pode ver, não está mais pedindo A atualização Vou clicar em ok E aqui ele está pedindo para eu escolher qual tema que eu quero aplicar Ele vai reiniciar com o tema que eu selecionei E aqui pronto Já está ele aqui Tudo certinho Sem aquela mensagem que você precisa atualizar Está na última versão agora Então 9.11 até a data de hoje 17 de... 27 de janeiro E é isso Está aí o Fold, olha Tema iOS Tema escuro Tudo certinho Vou abrir aqui, ó Essa conversa para você ver como é que está aqui Então, olha Gente, é isso Esse vídeo foi apenas para trazer essa atualização Dessa versão estendida Qualquer outra novidade do Fold Eu volto aqui a postar Gravar vídeo para vocês Na descrição então vai estar o link do primário Do WhatsApp primário Do Fold primário E também do secundário para você baixar Só lembrando que não é mais necessário Fazer download de temas É isso então Beijão e até o próximo vídeo Tchau